ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia apreende quase 50 quilos de maconha do tipo skunk e duas pessoas são presas na capital. Detran e Polícia Civil vão divulgar números das placas de carros e motos roubados em Manaus. Ponta Negra pode ser interditada na primeira quinzena de outubro. Eleições no interior, ausência de propaganda no rádio e na TV muda estratégias dos candidatos. Em Presidente Figueiredo, propostas são apresentadas em reuniões noturnas. Em Manacapuru, candidatos usam carros de som para chamar a atenção do eleitor. E em Parintins, poligações investem na internet. E ainda votos nulos e brancos. Existe diferença e para que eles servem? A gente conta nessa edição do Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu quase 50 quilos de maconha do tipo skunk. A droga foi encontrada em uma casa no Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. Duas pessoas foram presas, entre elas um colombiano. O colombiano José Eduardo Marques era o dono da droga. E o taxista Igleison Marinho, responsável por guardar os entorpecentes. A dupla era investigada havia um mês. Na tarde de ontem, os dois suspeitos foram presos aqui na praça da polícia, no centro da cidade. É que os policiais sabiam que o colombiano tinha marcado um encontro com o taxista para receber cerca de 10 quilos de drogas. Quando o taxista chegou, foi confirmado os 2 quilos de entorpecentes. E o taxista disse que a droga era realmente do colombiano e que tinha mais 39 pacotes guardados na casa dele no Petrópolis. A nossa equipe do DENAR, com a equipe da Alcance, dirigiram ao local. Foi feita a apreensão desses pacotes que estavam dentro de um Honda Civic preto. Ao todo foram apreendidos 49,5 kg de maconha do tipo skunk. O colombiano estava hospedado neste hotel no centro. Aqui a polícia encontrou um relógio de marca avaliado em 50 mil reais e 24 mil reais em espécie. Essa droga vem de um cartel da Colômbia. Ele inseria essa droga aqui mensalmente e fazia a arrecadação do dinheiro e depositava em contos da Colômbia. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda na manhã de hoje, a polícia apresentou Cristiano Cavalcante, conhecido como Pinguim, o irmão dele, David Cavalcante e Andriele de Souza. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, munições e 3 quilos de drogas. Os três fazem parte de uma facção criminosa aqui de Manaus. Numa dessas entregas, nós sabíamos que iria ocorrer. Nós conseguimos efetuar a prisão em flagrante e ainda fomos para dois locais onde guardava drogas. Os suspeitos foram levados à cadeia pública, onde vão ficar à disposição da justiça. 15 veículos, em média, são roubados por dia aqui na capital. Agora, uma parceria do DETRAN com a Polícia Civil vai informar em painéis de LED espalhados pela cidade as placas dos carros e motos roubados. Há três meses, Maria Dez entrou para as estatísticas da violência. Sofreu um assalto na frente de casa e teve o carro roubado. Aí, começou o que ela chama de peregrinação para recuperar o veículo. O carro foi roubado na frente da minha casa. Eu estava falando que foram duas pessoas, entre elas uma criança, uma criança armada. Ele poderia ter matado meu irmão, foi na mão do meu irmão. Ele poderia ter atirado no meu irmão e não ia acontecer nada. Ninguém ia ter uma atitude, porque a gente sabe que o menor não é imputado aqui. Apesar do esforço, até agora, o carro dela não foi encontrado. Cerca de 15 carros e motos são roubados em Manaus todos os dias. 80% desses carros acontecem por causa de assaltos. 60% dos carros que foram roubados no mesmo dia são recuperados pela polícia civil e militar. Mas ainda não é suficiente. Foi por isso que a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos e o DETRAN montaram uma parceria. Os painéis de LED que ficam pela cidade agora mostram as placas dos carros e motos roubados. Além do número de WhatsApp da polícia para a população denunciar. As pessoas que tiverem seu carro roubado ou furtado na nossa cidade em segundos ela entra em contato com a delegacia especializada de roubos e furtos de veículos e em segundos esse comunicado estará em todos os painéis do DETRAN na cidade de Manaus. Com essa ferramenta, com essa rapidez da informação e contando com a informação prestada pela população nós podemos evitar isso, ou seja, encontrar, localizar esse veículo com os autores do roubo. Então, quem reconhecer a placa de um carro roubado pode entrar em contato pelo número 99347-2700. Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e ele é a terceira pessoa da mesma família presa por esse crime. Tácio Casta era procurado havia quase um ano. Ele foi preso na última segunda-feira no apartamento de um amigo dele na Compensa Zona Oeste de Manaus. Durante a prisão, o suspeito ofereceu 50 mil reais aos policiais e ainda apresentou um documento de identificação falso. Chegamos até o local específico, né? Na hora ele não esboçou qualquer tipo de reação, já sabia do mandato de prisão aberto e mesmo assim, né, nos apresentou identidade falsa e ofereceu o dinheiro para tentar comprar a sua liberdade. Tácio é a terceira pessoa da mesma família presa por envolvimento com o tráfico de drogas. No ano passado, o pai e o irmão dele também foram presos. Com eles, na época, os policiais apreenderam 100 quilos de drogas. Os entorpecentes estavam em uma empresa de refrigeração que funcionava de fachada. Segundo a polícia, durante o tempo que esteve foragido, Tácio distribuía droga para outros estados. Durante esse período, ele morou em Boa Vista, ele morou em Florianópolis e, por último, ele estava residindo na cidade de Ananideua, no Pará. Então ele veio aqui, provavelmente, segundo informações dele, para fazer negócios. Então nós acreditamos que esses negócios tratam-se de entorpecentes. Agora, Tácio, considerado pelos policiais o cabeça dessa família envolvida com o tráfico de drogas, vai ter que se acertar com a justiça. Ele vai ser indiciado por pelo menos cinco crimes. Falsidade ideológica, porque tentou dar o nome falso, corrupção ativa por tentativa de suborno, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa. E a Ponta Negra, uma das praias mais famosas da Amazônia, pode ser interditada se o nível do rio continuar baixando. Há riscos para os banistas. Sol, praia, Ponta Negra movimentada. É assim todos os fins de semana. Na Amazônia, quando o nível do rio sobe, as praias ficam submersas. E na época de seca, estão à mostra. A Ponta Negra foi aterrada para que Manaus tivesse praia o ano inteiro. Só que, quando o nível do rio baixa muito, o espaço para banho diminui. E os riscos de afogamento aumentam. Mas por aqui é diferente. Um estudo do Serviço Geológico do Brasil, feito ano passado, constatou que o aterro da prefeitura está regular. Mas com o rio seco, o banista não tem muito espaço. No final do aterro, você tem, então, um desnível abrupto que chega até o fundo do rio. É isso que causa o risco ao banhista. Ano passado, a praia foi interditada devido a buracos no aterramento. A estrutura construída da Ponta Negra era muito irregular. A pessoa pisava num lugar e, um passo à frente, já era uma outra, já era uma projeção maior. Ou seja, a pessoa já não conseguia colocar suas vidas respiratórias para fora. O que ocasionou uma série de acidentes no local. A interdição é para evitar que mortes aconteçam, como em 2012, quando 13 pessoas morreram afogadas. A área deve ficar liberada para banho pelo menos até a primeira semana de outubro. Daqui a pouco, os preparativos para as eleições no interior do Estado. E ainda, votos brancos e nulos. Existe diferença? A gente conta já já. A gente conta já.